Uma das mais importantes bailarinas do país está em Criciúma como convidada do Unesc em Dança. A gente recebe aqui no nosso programa da Unesc TV, Ana Botafogo. Seja muito bem-vinda a Criciúma, a primeira vez que você está na cidade, né? A primeira vez, muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui, ainda mais nesse grande evento que é o Unesc em Dança. Nesse evento você tem uma palestra na abertura que fala vida de bailarina. Queria que você contasse um pouquinho da sua história dessa vida de bailarina. Bom, na realidade, nessa palestra eu vou contar exatamente essa minha história, como foi a trajetória, como é o aprendizado, o que é necessário para a criança bailarina se estimular para ser uma bailarina profissional, como chegar à profissão. E, claro, vou falar muito com a minha experiência própria, colocar, ilustrar um pouco com a minha própria dança. E depois eu sei que eu vou ter um contato um pouco com o público, que isso é muito bom, porque sempre tem as dúvidas que a gente pode tirar e as curiosidades, porque eu acho que o público irá lá, claro que muitos bailarinos e pessoas da dança, mas certamente muitos amantes da dança e curiosos que querem saber como é a vida do artista, como é o dia a dia da bailarina e os bastidores também. Como convidada do Festival de Dança da Unesca, Unesca em Dança, um festival muito tradicional aqui na nossa região, você acredita que festivais como esses são o caminho para incentivar ainda mais e para valorizar a dança no país? Acho, acho muito que festivais como esse dão oportunidade, não só do intercâmbio dos alunos, terem oportunidade de conhecer novos professores, coreógrafos, profissionais, porque há sempre essa mescla entre estudantes e profissionais, é uma oportunidade dos jovens bailarinos de se apresentarem, como eles não são profissionais, eles não têm uma agenda de apresentações. E festivais como esse dão oportunidade não só da preparação do aluno, porque ele tem um motivo, ele tem uma motivação para se preparar para os ensaios, como é o momento que ele pode se apresentar para um teatro, para uma plateia cheia. E isso eu acho que sempre faz crescer o artista, mesmo o artista estudante. Você está num momento novo na sua carreira, como diretora artística da companhia, em que você fez a sua trajetória, como é que está sendo esse novo desafio? Olha, é um grande desafio, primeiro que eu me tornei, no início eu não imaginava isso, porque eu sempre fui muito bailarina de sala de aula, mas quando me tornei diretora, e foi por uma necessidade, o teatro municipal estava sem direção no balé, e na realidade eu divido a direção com uma outra primeira bailarina muito conhecida também, que é a Cecília Kertsch, nós duas somos diretoras, até para que eu possa estar aqui, ela está lá, a gente faz um revezamento, mas tem sido uma experiência enxergar a minha companhia, onde eu passei 35 anos da minha vida como bailarina, e de repente mudar de lado, foi bastante interessante, já pegando uma nova geração, claro, de bailarinos, e eu acho que todo dia um aprendizado. Eu saí de bailarina, de palco, para comandar uma grande companhia, de um grande teatro, que tem toda uma estrutura, e além de ter sido muito importante logo no início, esse último ano foi um ano muito difícil no Rio de Janeiro, muito sem recursos, tivemos os nossos próprios funcionários, não só do teatro, mas uma grande parte do funcionalismo do estado do Rio de Janeiro, sem receber salários, então foi uma luta e um tentar sobreviver bastante intenso, que eu jamais pensei em passar, mas conseguimos passar por isso. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, foi um prazer.